E é assim que tá ficando aqui o parque aquático de São Gabriel em Irecê Bahia, pessoal, pra vocês terem uma ideia aí, com previsão de inauguração no mês de outubro de 2024. Infinidade aí de coisas aí pra poder curtir, ó. Tá aqui nos últimos reparos finais. Boa tarde, meus amigos. Com o restaurante. E é isso aí. Vamos aguardar agora a inauguração do Aquaville Parque Show de Irecê Bahia. Mais uma atração aí pra poder curtir, mano. É. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.